BABUZEIRAS DE GUSTAVO VIEIRA Nos últimos episódios tenho andado muito irritado. É muita indignação sobre o que se passa aqui neste país, pelo mundo fora. E ainda há muito mais para dizer. Estejam atentos. Mas para descansar um pouco a cabeça e a minha veia não latejar tanto, vou voltar a algo que eu fiz num episódio anterior. Partilhar alguns dos meus pensamentos. Pois é, parar novamente para pensar um pouco sobre a vida, sobre outros assuntos, o sentido de tudo isto, porquê que eu existo, porquê que eu gosto de vinho tinto, porquê que eu não estou agora a beber vinho tinto e sei lá mais o quê. Por isso, vamos lá então. O dia das mentiras é quando um político quiser. Quem corre por gosto é porque ganhou a loteria e vai levantar o prémio. Uma gota que cai sobre um manto de felizes esperanças, amargos prantos e eternas saudades, terá um sabor algo neutro no paladar das futuras ambições, ao passo que, para adocicá-lo, basta derreter um pouco de juventude. A alma é a força da vida. É o sustento de nossos espíritos semi-saciados por essa lúgubre, teno e terno sentimento humano que é a vontade de beber uma cerveja na esplanada. O excesso de trabalho faz com que deixemos alguns pensamentos a meio. Isso implica que há que ter paciência, apelando sobretudo à serenidade. Mas muita serenidade não, porque faz sono. Qualquer semelhança com esta mensagem e outra é pura coincidência. Um sapato de torresmo no pé faz doer. Estava quase, mas foi por pouco. Podia ter sido, mas não foi. Pode acontecer, como pode não acontecer. Apesar de já ter sido, não irá ser de novo. Mas quando for, neguem. E tudo se resume ao cotidiano diário do dia-a-dia de todos os dias diariamente. O objetivo de vida de uma lesma é ir até ali. Se tocares à campainha e ninguém te atender, experimenta bater à porta. Um objeto que cai em solo enlameado imite um som audível a qualquer humano. Aquela camisola de losangos que eu trazia ontem, vestida ao contrário, continua a ser de losangos. O momento certo é aquele em que erradamente acertamos no momento, estando ele errado no momento errado, mas passando a estar certo ao acertarmos no momento certo. A incerteza é algo que não tenho bem a certeza do que é. Agora não sei o que dizer. Simplesmente não sei. Até poderia dizer. Não era por aí. Não tenho qualquer problema com isso. Penso eu. Gostaria a dizer, mas dizia. O problema é que nem eu sei do que estou a falar. Provavelmente é mais uma babuseira. A CIDADE NO BRASIL